Eu não emprestei avião nenhum pro Lula, tá? Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. Hoje nós vamos analisar e comentar brevemente um vídeo recentemente enviado pelo apresentador e artista da Rede Globo, Luciano Huck. Luciano Huck teve seu nome recentemente, envolvido em uma grande polêmica. Na última semana, quando o ex-presidente Lula foi então solto, em liberdade, ele pegou um voo até São Bernardo do Campo. A aeronave escolhida para esse voo tinha o código PPHuck, que, segundo as investigações e matérias da internet, estava registrado ali no nome do apresentador Luciano Huck em parceria com seus sócios, a Icontax Aérea do Brasil. Após ser acusado de ter dado carona ou emprestar o avião pro Lula, Luciano Huck veio a público, por meio da sua rede social, se comunicar e negar isso. Dizer que não, não emprestou nada pro Lula, nem avião, nem nada. Será que sua linguagem corporal concorda com isso? O que a gente consegue observar durante o depoimento dele? Vale lembrar que esse vídeo foi pedido lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue e quer pedir também mais vídeos, pode deixar aqui nos comentários ou mandar lá no direct do meu Instagram, arroba metaforando.vitor, me segue lá. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada então nesse vídeo aqui explicativo do Luciano Huck. Esclarecer os fatos olho no olho é sempre bom, tá? Eu não dei carona no avião pro Lula, eu não emprestei avião nenhum pro Lula, tá? Eu uso meu avião pra trabalhar, eu viajo dois, três estados por semana, toda semana pra rodar esse Brasil inteiro. A aviação é muito cara e pra tornar a operação mais eficiente, eu tenho um sócio, que é a Icon Taxi Aéreo, que é a maior empresa de taxa aéreo do Brasil. E quando eu não tô voando, o avião fica à disposição deles pra fretamento. Em bom português é pra alugar o avião, pra ajudar a pagar as contas todas. E o voo de hoje foi um voo fretado, como qualquer outro, quem cuida dessa agenda de voos todos, e todos os detalhes também é a Icon, então qualquer especulação política em cima disso é maluquice desse momento polarizado e dirigido no país. O fato não passou de uma simples questão comercial, vamos dizer assim, tá? Primeiro ponto interessante já desse vídeo é a forma que o Luciano Huck se expressa. Ele vai de forma direta, ele fala olho no olho, é bom, ele dá ali uma floreada, no começo, porém ele fala de forma direta e reta. Eu não emprestei, eu não emprestei nada pro Lula, eu não emprestei avião nenhum pro Lula. Eu não dei carona no avião pro Lula, eu não emprestei avião nenhum pro Lula, tá? Ele fala de fato, eu não emprestei avião nenhum. Uma tendência quando a pessoa tá dissimulando, geralmente é utilizar o afastamento verbal, como já mostrei em outros vídeos, que é evitar falar de forma direta a acusação pra não despertar a ideia na pessoa que tá ouvindo de que a hipótese talvez tá mentindo. Geralmente um trecho de afastamento verbal dessa situação poderia ficar como Olha, a situação tal qual está sendo expressada pela mídia não ocorreu da forma que está sendo divulgada. E você não vê isso com o Luciano Huck. Outros sinais também são bem concordantes quando ele diz que não emprestou avião pro Lula, não deu carona pro Lula, que é o fluxo verbal. Ele tem um fluxo contínuo, certo? Sem pausas excessivas, sem alterações em velocidade de fluxo. Você pode perceber que mantém sempre ali o mesmo ritmo de velocidade. Ele tem um sócio, que é a Icon Taxi Aéreo, que é a maior empresa de taxis aéreo do Brasil. E quando eu não tô voando, o avião fica à disposição deles pra afritamento. Em bom português é pra alugar o avião, pra ajudar a pagar as contas todas. Ele também não tem alterações vocais, nem tom, nem volume. Então ele não fala mais alto e depois mais baixo, quando tá afirmando que não emprestou avião pro Lula. Eu não dei carona no avião pro Lula. Eu não emprestei avião nenhum pro Lula, tá? Quando ele fala que não emprestou avião pro Lula, a gente até consegue ver uma micro expressão de medo. Eu não emprestei avião nenhum pro Lula, tá? Acentuada a ter pela contração no ouvinte logo após a fala, que eleva o canto dos lábios lateralmente. A gente consegue observar também uma inspirada funda. Eu não emprestei avião nenhum pro Lula, tá? Porém, esses dois dados apenas não são suficientes, segundo a regra 327 do protocolo SCANS, para serem considerados como um conjunto de sinais incongruentes. Conforme já explicado em vídeo, são necessários pelo menos três sinais em mais de dois canais em até sete segundos após um estímulo altamente estressante. O que não acontece nesse momento. Dia 23 de novembro eu estarei aí em Curitiba com o meu curso presencial, A Face da Mentira. Você vai aprender qual o comportamento facial associado à mentira, à enganação, que pode ser observado na face, como as nossas emoções nos traem. Pra se inscrever, é só clicar no link que tá aqui na descrição, fazer a sua matrícula e a gente se vê lá. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Tá bom. A gente consegue observar contrações aqui no AU4, o corrugador dos percílios, depressor dos percílios, AU4 utilizado na raiva. Então nós conseguimos observar micro expressões de raiva enquanto ele tá falando ali que não emprestou avião pro Lula. E a raiva geralmente está associada a falso testemunho. Quando eu sou acusado por algo que eu não fiz, eu sinto raiva, quando eu sei que eu não fiz aquilo. Ademais, também não conseguimos observar alterações em movimentação corporal de maneira brusca ou construtiva, ou seja, ele não começa a se movimentar, nem fazer movimentações discordantes enquanto tá falando. Em teoria, o que a gente consegue observar é sim um potencial comportamento de afirmação concordante quando ele diz que não emprestou avião pro Lula. Porém, algo muito curioso de se observar nesse vídeo é quando ele vai se referir a Icon, o sócio dele, quem teria tratado essa situação de forma comercial, como ele mesmo fala. Quando ele fala da Icon em determinado momento, a gente consegue observar primeiro. Eu uso meu avião pra trabalhar, eu viajo dois, três estados por semana, toda semana, pra rodar esse Brasil. Contrações no ouvinte, esticando a boca lateralmente, aumentando a linha da boca por conta do músculo risórios, medo, seguido de cabeça baixa, juntamente com o olhar baixo, que é um comportamento geralmente associado à vergonha e culpa. Isso quando ele fala da Icon. Ainda quando ele fala da Icon, a gente consegue observar durante esse videozinho pequeno, aumento de ansiedade repentina. Quando ele menciona o nome da empresa, conseguimos observar mais movimentação corporal, do nada, de forma brusca. Eu tenho um sócio, que é a Icon Taxi Aéreo, que é a maior empresa de taxis aéreo do Brasil. Alterações no volume vocal, ele fala mais alto ou mais baixo. Eu tenho um sócio, que é a Icon Taxi Aéreo. Alterações no fluxo verbal, ele começa a falar um pouco mais pausado, ou arrastar mais as palavras. O avião fica à disposição deles para fretamento. Em bom português, é para alugar o avião, para ajudar a pagar as contas todas. Conseguimos observar também no final do vídeo, quando ele torna a falar da empresa, algumas expressões de desprezo, caracterizadas pela ação unilateral no canto dos lábios. No final, ali, quando ele disse, foi o meu sócio que alugou comercialmente o voo para a equipe dele, novamente conseguimos observar uma expressão de desprezo. Questão comercial, vamos dizer assim, tá? Qualquer dúvida, a Icon pode esclarecer. Todos esses sinais poderiam ser considerados hotspots, que é um comportamento emocional geralmente associado a um tipo de tema. Se eu demonstro sempre uma mesma emoção, um mesmo conjunto de emoções, sempre que um determinado tema é mencionado, isso pode ser considerado para mim um hotspot. Poderia ser momentaneamente, nesse vídeo, a Icon, um hotspot de aumento de ansiedade e emoções potencialmente negativas, por Luciano Huck. Por que? A gente não sabe. Resumindo então para vocês, quando ele fala que não emprestou a violência para o Lula, não conseguimos observar, por meio da metodologia Scans, comportamentos incongruentes suficientes para considerar esse termo, a afirmação dele, como uma potencial de simulação. Porém, ele apresenta um comportamento de medo e aumento de ansiedade repentina quando fala sobre a Icon, que seria o seu sócio, né? E quem teria tratado a situação de forma comercial, segundo Luciano Huck. Bom, pessoal, hoje foi um comentário bem rápido. Se você gostou, já deixa o seu gostei aqui, que me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!